Música Olá, o quadro Beleza com Saúde está de volta. E nesta edição nós vamos conhecer um recurso que tem feito a alegria principalmente das mulheres. As enzimas. Se você vive em guerra contra os pneuzinhos, este tratamento pode ser a sua solução. Ao meu lado está o cirurgião plástico, o doutor Felipe Nalpa, que vai explicar como funciona este tratamento. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Como funcionam as enzimas? As enzimas são substâncias naturais encontradas no nosso organismo, que hoje a gente manda tudo para o laboratório, onde elas são sintetizadas e aplicadas no tecido subcutâneo da paciente. As enzimas, elas produzem uma redução dessa gordura, desse tecido adiposo, que depois de três dias a nossa fisioterapeuta entra e começa a fazer a drenagem, modelando esse corpo. Certo. E os homens também podem aderir a esse recurso? Nós estamos com muitos pacientes homens que estão tendo resultados excelentes. Certo. Então, se você declarou guerra contra aquelas gordurinhas extras, essa pode ser a sua oportunidade. Doutor, uma pergunta. Muita gente não quer emagrecer o corpo, de repente, por completo. Vamos supor que ela quer emagrecer o braço, a barriga, o bumbum. Também é indicado? Olha, tem dois tipos de enzimas, é o que a gente está falando. Hoje a gente vai falar sobre redução de medidas. Quando a paciente está muito obesa, está gorda, pode ajudar sim, mas primeiro vem a alimentação saudável, exercício físico. As enzimas é na ponta do iceberg, é o finalzinho. Quando você tem aquela gordurinha localizada, a gente pode aplicar, pode nos auxiliar antes de uma limpospiração, que deixa essa gordura mais solta, mais fácil. Então, para perder peso, é outro tipo de enzima. Então, muita gente tem medo de fazer esse tratamento, porque acredita que ele vai deformar, de repente, a pele. E isso realmente corre o risco de acontecer? Olha, isso aí acontecia antigamente nas clínicas, onde as pessoas usavam as substâncias que a gente chama de lipostabil. Isso está proibido hoje. As enzimas são proteínas naturais, onde causa efeito nenhum, não tem contraindicação nenhuma, pode fazer em paciente diabético, qualquer pessoa pode fazer. Agora, o lipostabil realmente causa isso. As enzimas, não. Doutor, que etapa é essa? Então, aqui a gente está estudando a paciente. O que mais incomoda ela? A gente vê aqui, olha, que a gordura é localizada, está vendo? Parte abdominal, o abdômen todo e nos flancos. Isso aqui é o primeiro procedimento. A gente marca a paciente toda, vê onde a gente vai fazer o procedimento e depois a nossa fisioterapeuta vai fazer as medidas. Doutor, por que tirar as medidas? Ó, o primeiro procedimento, depois de definida a área que vai ser aplicada as enzimas, a gente faz as medidas e vai anotando para ver o tamanho. Depois a gente conferir, depois de uma semana, o resultado. Você vai ver que já diminui de 3 a 4 centímetros. Então, a Vanessa, nosso fisioterapeuta, está fazendo as medidas de todo o abdômen, da circunferência, da área onde nós vamos aplicar as enzimas. Doutor, em que áreas podem ser aplicadas? Toda a área que tiver gordura é localizada. Pode fazer nos braços, nos flancos, no meio das pernas. Doutor, esse é o líquido que será aplicado? São as enzimas, está vendo? Vem direto do laboratório para a gente, com o nome da paciente, todas as substâncias que a gente usa, a gente faz assim, ó. Agora nós fazemos uma limpeza na pele, onde nós vamos infiltrar as enzimas. E agora nós vamos fazer a infiltração, ó. Pode me ver. Vamos lá. Sempre no tecido subcutâneo, pegando a gordura, sempre a agulhinha nesse ângulo de 45 graus. Só vai atingir mesmo o subcutâneo. Doutor, quantas sessões seriam necessárias? A gente faz uma sessão por semana, até o paciente ficar contente. Achar que está bom, a gente vê a redução da medida, vê os resultados direitinho. Porque tudo tem um limite também, né? Não adianta o paciente estar magrinha, sem gordura e querer fazer. E aí a gente não faz isso. E existe um período de intervalo entre uma sessão por... Uma semana. O paciente fica uma semana descansando, ela sente as enzimas funcionando durante esses próximos cinco dias, se sente que ela está trabalhando, queimando a gordura localizada mesmo. E existe contraindicação? A gente não faz só em paciente grávida. Só a mulher que estiver grávida. Mas não tem contraindicação nenhuma, porque as enzimas são substâncias produzidas no nosso organismo mesmo. Viane, você sentiu alguma dor na aplicação? Não, nenhuma. Não tem dor. E hoje assim, você está satisfeita com o resultado? Estou muito satisfeita. Já diminuiu o manequim meu já. De 42, eu estou no 40. Bom, nós estamos agora com a Vanessa Sisto. Ela é fisioterapeuta e é ela a responsável para a próxima etapa. Vanessa, o que será feito agora? Então, no caso aqui, né? Ele fez a aplicação, o doutor Felipe Naufel fez a aplicação das enzimas na região abdominal. E no caso, três dias depois, a gente entra num pós. Que seria o quê? Essas enzimas, durante esses três dias, elas estavam agindo no abdômen, diluindo. Então, ela está amolecendo aquela gordura compactada, aquela gordura dura. Então, ela vai sentir até a barriga mais molinha por conta dessa gordura. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar com a massagem, drenagem linfática e a modeladora. Para quê? Para a gente poder mandar essa gordura embora a partir do sistema linfático. Então, nesse caso, esse trabalho ali é necessário. Sim, é necessário. Por quê? Porque a gordura, ela está amole, ela está diluída. E é agora que a gente vai mandar embora. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a drenagem linfática, né? Ativando, onde ele vai liberar todo tipo de toxina e, consequentemente, as gorduras. Então, eu estou drenando esse abdômen e eu vou associar com a massagem modeladora. São massagens mais bruscas. Para quê? Para eu poder quebrar essa gordura que ainda não deu tempo, né? Então, eu vou fazer a modeladora nesse caso. Então, nós mulheres, principalmente, somos muito impacientes. Queremos os resultados o mais rápido possível. Tanto é que, por isso, muita gente desiste de academia, de regime. Esse recurso, ele é mais rápido? Não só as mulheres são impacientes. É o que a gente fala. Esse recurso, ele te ajuda muito. A gente aplica as enzimas, você espera três dias. Mas, o mais importante é a drenagem depois que você faz enzimas. Para ela ser eliminada na urina e nas fezes, entendeu? E é rápido o resultado? É rápido. O resultado é muito bom. Em uma semana, você já percebe o resultado. Então, você em casa que declarou guerra contra aqueles pneuzinhos, agora já sabe o que fazer. Não perca tempo, pois o verão está aí. Na verdade, doutor? É isso aí. Quem quiser reduzir medidas, procura a gente aqui na clínica. Vai ser muito bem atendido. E é um prazer muito grande trazer essas tecnologias, esses procedimentos novos, que estão sendo usados em todas as clínicas de estéticas do país e do mundo inteiro. Na semana que vem, nós estamos de volta e com mais novidades para você. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.